Olá, pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas, de História, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Pau Brasil. Isso mesmo, a exploração de Pau Brasil, principalmente no período colonial. Mas antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho da notificação. Combinado? Pessoal, antes da gente começar a trabalhar como foi a exploração do Pau Brasil aqui no nosso território, nós precisamos retomar alguns pontos importantes. O primeiro deles, inclusive é um ponto que ainda gera uma certa divergência entre as pesquisas, é o europeu já conhecia o Pau Brasil ou não? A hipótese mais aceita é que o europeu já conhecia o Pau Brasil, provavelmente no continente asiático, onde ele teve o primeiro contato com essa madeira. O nome Pau Brasil, provavelmente vem dessa nomenclatura aqui, Bresílis, Brasil, Brasília. Todos esses nomes fazem referência à cor de brasa, ou seja, o vermelho, a cor intensa do Pau Brasil. E é importante também a gente pensar na nomenclatura indígena. Os indígenas chamavam o Pau Brasil de Ibirapupitanga, que significa árvore vermelha. Então, toda vez que você ouvir falar em Pau Brasil, você vai lembrar da cor vermelho, brasa, isso mesmo. Inclusive, em inglês, o Pau Brasil é chamado de Redwood, ou seja, vermelho também. Aqui no nosso território, pessoal, o Pau Brasil, ele faz parte da Mata Atlântica. Esteve presente aí em grande parte da nossa costa, indo lá do Nordeste até o Sudeste, aproximadamente. Os usos do Pau Brasil estão relacionados a dois pontos importantes. O primeiro, os europeus utilizavam o Pau Brasil como corante, justamente pela cor brasa, cor vermelho. Então, eles usavam como corante, principalmente para tecidos. E a madeira do Pau Brasil também era utilizada para a produção de diversos objetos. Mesas, cadeiras, enfim, objetos, móveis. A exploração de Pau Brasil aqui no nosso território, ela foi uma exploração predatória. Então, eu coloquei aqui para vocês. E é interessante a gente pensar que essa exploração foi a primeira forma econômica utilizada pelos portugueses quando chegaram aqui nesse território. Então, a exploração de Pau Brasil, ela já começa desde o século XVI. Ela já começa desde o período que nós chamamos de pré-colonial. O período pré-colonial é aquele que vai de 1500 até mais ou menos 1530. Então, foi justamente neste período que os portugueses já começaram a explorar de forma predatória o Pau Brasil. Agora, neste início da exploração, os portugueses vão utilizar a mão de obra indígena a partir do escambo. O escambo é uma troca. Ou seja, os índios forneciam a madeira para o europeu e o europeu, em troca, fornecia algum produto da cultura europeia para os indígenas. Como facas, facão, espelhos e outros objetos. Outro ponto que eu coloquei aqui, e muito importante, é que esse Pau Brasil era armazenado em feitorias que foram construídas no litoral do Brasil. E ali eles ficavam armazenados até a chegada das embarcações para, no momento adequado, irem, então, para o continente europeu. Nós temos que lembrar que a exploração de Pau Brasil era feita pela coroa portuguesa, sem dúvidas. Inclusive, para você explorar o Pau Brasil, você tinha que pedir uma autorização para a coroa portuguesa. Mas, isso não significa que só portugueses exploraram o Pau Brasil. Durante a invasão francesa, por exemplo, os franceses tiveram acesso a esse Pau Brasil, que estavam localizados, principalmente, na região sudeste do Brasil. Bom, outro ponto importante era a cobrança de tributos relacionados ao Pau Brasil. O imposto colonial mais conhecido foi o quinto. O quinto representa 20% da produção. Então, 20% era o valor que era pago à coroa portuguesa, em relação à exploração do Pau Brasil. Uma das pessoas que explorou o Pau Brasil, que ficou mais conhecida nesse início, foi o Fernão de Noronha. Inclusive, ele recebeu uma capitania no nordeste do Brasil para ele administrar, que foi a capitania de São João, conhecida hoje como Ilha de Fernando de Noronha. Para finalizar, é importante a gente ressaltar aqui que a exploração de Pau Brasil, ela começa no século XVI e se estende até o século XIX. Há um engano em relação a isso. Muitas pessoas ligam a exploração do Pau Brasil apenas ao início da colonização. No início, nós tivemos uma intensa exploração, e essa exploração continuou ao longo do processo colonial. Inclusive, como eu disse, se estendendo até o século XIX. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, compartilhe com seus amigos, não se esqueça, e acesse as nossas redes e os links aqui na descrição. Tudo bem? Conto com vocês e até a próxima!